Louvor a Deus, aliado à solidariedade pelos que mais precisam. Esse foi o objetivo da realização do terceiro Despertai, um evento cristão que realiza ações sociais e cultos pelas ruas de Parauapebas. Janilton Reis, diretor de jovens da organização, ressalta que o principal objetivo é fazer o evangelho presente em diversos bairros do município. O Despertai é um trabalho social juntamente com a Zafra. Vem desenvolvendo trabalho social na sociedade com vários segmentos, com o jovem fazendo movimento para jovem, com o projeto Sementinha, Ação Mulher, distribuindo cestas básicas, materiais de higiene pessoal para as pessoas e visitando as pessoas carentes. Esse é o projeto Despertai. O pastor da igreja sede, Gilmar Sobrinho, explica que a programação tem um caráter diferente, que tira o ato do culto cristão das igrejas para espalhar o evangelho pelas ruas. As igrejas estão acostumadas a trabalhar somente dentro de quatro paredes. E esse projeto Despertai é irmos até as pessoas, é levar a palavra de Deus às pessoas, aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, amiga, é uma palavra de conforto. E às vezes elas não conseguem vir até a igreja. E nós estamos, nesses 25 dias, cada dia em um bairro, elevando a palavra de Deus para as pessoas. Para o pastor Neusivan Soares, o Despertai é muito importante para o município, uma vez que, além do evangelho, o evento promove ação social para famílias carentes. Nosso Despertai tem, na verdade, essa característica muito forte de não somente pregar a palavra de Deus, resgatar almas, mas como também dar aquele apoio social para a família, fazer a distribuição de cesta básica. A gente convida as pessoas, a gente visita as pessoas, as suas comunidades, na sua casa, e a gente faz a distribuição de cesta, nos cultos à noite, termina o culto, a gente termina o culto e entrega a cesta básica para as pessoas que estão presentes, que vieram, sob o convite dos nossos missionários que estão na rua, convidando as pessoas a participar desse grande evento. O evento Despertai é organizado pela Igreja Assembleia de Deus Ministério do CETA e tem a realização da Associação Arca da Família. Além das ações sociais, o evento também promoveu entretenimento, com muito louvor e cânticos animados para os presentes. Despertai! Vem pro Despertai! Vem pro Despertai! Vem pro Despertai! Vem pro Despertai! Obrigado.